O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, determinou que o processo da Operação Garrote, deflagrada para apurar suposto desvio de recursos públicos no município amazonense de Borba, seja enviado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Operação Garrote vinha sendo conduzida na esfera estadual, mas em maio deste ano, o desembargador relator do caso no Tribunal de Justiça do Amazonas afastou do cargo o prefeito de Borba, Simão Peixoto, e decretou a prisão preventiva dele, juntamente com a de duas sobrinhas do político. Em junho, o pleno do TJ reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e ordenou o envio do processo à Justiça Federal. A defesa impetrou o habeas corpus no STJ, mas o ministro Og Fernandes negou o pedido de suspensão das cautelares. Para ele, o TJ do Amazonas agiu corretamente ao manter íntegras as decisões do relator. No entanto, em decisão liminar, o vice-presidente do STJ determinou que a investigação criminal seja enviada ao TRF1 e que após o recebimento e a análise da competência, o órgão decida em até 48 horas sobre a manutenção da prisão preventiva do prefeito Simão Peixoto e das sobrinhas. O mérito do habeas corpus será analisado depois pela quinta turma do STJ.